Oi pra você! Seja bem-vindo a mais um vídeo bombástico no nosso canal do TV Foco no YouTube. Eu tô aqui hoje pra te dizer cada bomba que aconteceu na vida dessa famosa, que hoje ela merece a sua atenção. Será que ela vai ser demitida da Globo? Ela chorou muito nesse ano no camarim. Dizem que até que ela já saiu da Globo e que ninguém sabe. Dizem que ela vai fechar um contrato com o Silvio Santos. Hoje você vai saber tudo, então já deixa o seu like, seja muito bem-vindo, o seu comentário. Nós vamos falar a respeito dela nesta caixa-bomba. Temos aqui, até perdi o nome dela, tem muito papel aqui, mas achei! Nós vamos falar a respeito de Sandra Annenberg, a jornalista da TV Globo que teve um ano pra esquecer, pessoal. Sandra Annenberg foi colocada no Globo Repórter depois de deixar a bancada do jornal Hoje à força. Segundo o que dizem, Sandra Annenberg nunca quis deixar a bancada do jornal Hoje. No entanto, por uma decisão da TV Globo em colocar Maju, Sandra acabou comendo o pão que o diabo amassou. Há quem diga que Sandra Annenberg foi flagrada nos bastidores da Globo em um camarim chorando com a decisão da emissora carioca, já que a jornalista nunca aceitou o fato de ter sido colocada no Globo Repórter, mesmo ganhando os principais prêmios do Domingão do Faustão, todos os anos pelo voto do público, e mesmo sendo reconhecida como uma das principais jornalistas da TV Globo. Sandra Annenberg vai ter um ano aí para esquecer, pessoal. Apesar de ter sido colocada no Globo Repórter, ela nem sequer praticamente conseguiu trabalhar. Com a pandemia do coronavírus, ela exibiu uma única reportagem ao longo de todo esse ano gravada por ela. Sandra Annenberg, segundo pessoas próximas, também tentou conversar com a direção da TV Globo por diversas vezes para tentar mudar o cenário. Em algumas entrevistas, ela deixou claro que sente falta da adrenalina do jornalismo diário que ela tinha ali todos os dias no Jornal Hoje. Ela nunca conseguiu esconder a tristeza e já deixou claro mais de uma vez que não vai se aposentar, pois é muito jovem. Vale dizer que no meio dessa história toda de que Sandra estaria insatisfeita, que o Globo Repórter não estaria muito feliz ali com ela também, surgiram rumores de que ela poderia ir para duas emissoras. A primeira foi o SBT. Segundo o que foi relatado inicialmente, ela poderia substituir Raquel Scherazade no comando do SBT Brasil. No entanto, gente, essa história não se confirmou até aqui. Depois, surgiram rumores que Sandra Annenberg estaria no alvo de Silvio Santos para comandar uma revista eletrônica que ele pretende lançar nas manhãs do SBT, substituindo a programação infantil a partir do próximo ano. Isso também não está confirmado. E por fim, CNN Brasil, aquela pessoal que levou um monte de profissionais da TV Globo, estaria ali como forte e indicada para contratar a Sandra Annenberg para comandar os seus telejornais. O fato é que a Sandra também vai terminar o ano de 2020 com uma bomba no colo dela. Dizem que o contrato dela com a TV Globo está na reta final e que a emissora carioca pretende lançar uma nova roupagem para o Globo Repórter. A ideia seria fazer um Globo Repórter mais jovem. E por conta disso, Sandra Annenberg e Glória Maria seriam aposentadas e descartadas do casting de contratados da TV Globo. Vale dizer, pessoal, que muitas pessoas acreditam que Sandra Annenberg nem sequer mais está na Globo. É comum a jornalista ouvir e ler no seu Instagram, lidar com mensagens de pessoas questionando aonde ela está. Pessoas se questionam se Sandra Annenberg já saiu da Globo e isso com certeza chateia a apresentadora. Eu quero o seu comentário a partir de agora. Você gosta da Sandra Annenberg? Acha que ela está sendo mal aproveitada na Globo? Acha que ela deveria ir para o SBT ou para a CNN? Comenta agora que a gente vai ler todos os comentários e a sua opinião é fundamental. Você acha que a Sandra Annenberg foi boicotada na Globo? Ela era mais votada do que o William Bonner nas premiações? Ela tinha mais visibilidade e ela tem um carinho muito grande do público? Será que isso acabou causando algum tipo de inveja? Já comenta aí e deixa o seu like aqui embaixo do nosso vídeo, porque o futuro de Sandra Annenberg a Deus pertence e também pertence a ela mesma, que no próximo ano vai ter que tomar a decisão se vai continuar no Globo Repórter e se vai continuar na emissora carioca, mesmo depois dessa decisão que até hoje ninguém engoliu e ninguém entendeu. E eu te vejo numa próxima. Se você gosta dos nossos vídeos, se inscreva agora, clique no sininho para receber todas as notificações e fique aqui com a gente porque sempre tem novidades e vídeos bombásticos. Um beijo, tchau!